Eu vou falar do time que está há quantos jogos, João Invicto? Dez jogos. Dez jogos, Invicto. Flávio Amêndola, El Bigodón, foi à volta redonda e vai contar pra gente como é que foi a vitória do Flusão. O alongamento do torcedor nas arquibancadas indicava que a tarde no Raulino de Oliveira, em volta redonda, não seria fácil para o Fluminense. Por mais que o Bragantino, adversário do último domingo, tivesse inúmeros desfalques, a parada era dura. Apesar da superioridade nos primeiros 45 minutos do Fluminense, o time carioca não conseguiu sair em vantagem para o vestiário. Oportunidades não faltaram, é verdade. Teve bola na trave. Teve gol do Germancano anulado pelo Bandeirinha. E também teve defesa do Lucão no chute do André. Já o Bragantino chegou com perigo nessa finalização sutil do Lucas Evangelista. No intervalo do jogo, houve um problema com a energia no estádio Raulino de Oliveira, que impediu o funcionamento do VAR durante um período da segunda etapa. Além do árbitro de vídeo, os refletores também foram afetados. No segundo tempo, a história foi parecida com a do primeiro. Um Fluminense em cima, criando as melhores ocasiões de gols. Mas, além do Bragantino, havia um outro adversário aqui em volta redonda. A trave do goleiro, o Lucão. Logo no início da segunda etapa, Caio Paulista carimbou o poste de Lucão. Depois, o argentino Germancano fez quase tudo certo. Dominou e bateu firme. A bola desviou e beijou o pé da trave. Até que Matheus Martins encontrou o John Arias dentro da grande área. Com muita calma, ele bateu na saída de Lucão para fazer um a zero. O segundo não demorou para sair. De áreas para Germancano e de cano para as redes. 2 a 0, flu. A resposta do Bragantino veio com o Luan Cândido, que foi no terceiro andar para diminuir o placar. Ainda teve tempo de muita confusão dentro de campo. Depois que Marrone se desentendeu com o Jadson, o árbitro foi até a cabine do VAR e decidiu pela expulsão do atacante tricolor. Final, Fluminense 2, Bragantino 1. Eu acho que a gente está evoluindo, está ficando uma equipe mais consistente, que sabe atacar. Hoje, acho que a gente 2 a 1 não traduziu de nenhuma forma o que foi a história do jogo. Acho que a gente mereceu um placar maior, mais elástico. É uma vitória muito importante, assim como as outras. Estamos em uma sequência muito grande de vitórias, vindo jogando bem. Com a vitória, o Fluminense alcançou 10 jogos de invencibilidade na temporada, com 8 vitórias e 2 empates. E é melhor o torcedor começar a se aquecer mais vezes na arquibancada, porque a temporada de 2022 pode reservar coisas boas ao Fluminense. Que imagem maravilhosa. Aliás, ontem, nessa resenha lá em São Gonçalo, todo mundo é tricolor, né? Minha prima Lele, Júnior Paraíba, marido dela, Guilherme, Joaquim. Tudo flamengo, tudo tricolor. Rapaz, foi um barulho. Fala, todo mundo é fã do Carlos Alberto, todo mundo é fã do Fred. Rapaz do céu, torcedor do Fluminense, que aliás, está nas ruas o tempo inteiro de camisa. Isso é muito legal. Carlinhos, ó, está difícil parar esse Fluminense, hein? Está difícil, porque é um time que sempre tem uma saída, sempre tem um plano B, jogando muita bola, cano, fazendo gols de tudo quanto é tipo. E aí, ó. GV, isso, o resultado da partida, não resume o que foi o jogo. O Fluminense poderia ter feito 3, 4 gols, né? E a postura do Bragantino foi uma postura covarde, porque ela não veio para propor o jogo e isso facilita ainda mais a equipe do Fluminense, que tem uma construção e uma posse de bola desde a sua defesa. E depois ali, no segundo tempo, quando o Fernando Diniz troca o ganso pelo Felipe Melo, que é onde a equipe do Bragantino começa uma bafa. Mas foi uma bafa no final do jogo e então o resultado não condiz do que foi a partida. Não foi um jogo difícil, para quem não assistiu pode pensar pelo placar pequeno, que foi um jogo disputado. Não, o Fluminense foi superior e hoje, cara, o Fluminense pode pensar realmente no título, porque está ali na cola do Palmeiras, tem jogado bem, né? Então o Fluminense pode pensar no título, sim. O João, pegando o gancho do que o Carlinhos falou, além do volume do Fluminense, né? Várias chances, os gols, cara, gol de rachão. E eu não estou falando de merecer do Bragantino, não. Como os caras já sabem a distância de um para o outro, como está automatizado, os gols do Fluminense foram duas pinturas, cara. Sim, o dinizismo. Isso é o dinizismo, total, né? E com o John Arias jogando muita bola. Tem pouca gente falando do Arias, dando, obviamente, o holofote para o Cano, que é o cara que faz os gols. O Ganso tem toda essa grife, é o 10 do time, está jogando muito bem essa temporada. Mas o que o Arias está fazendo hoje, ele não pode sair do time, cara. Ele é tão importante quanto o Cano. Essa bola que ele dá aquela colherzinha por cima da defesa, isso aí que o Osalberto cansou de fazer, pô, é só bola na boa, cara. Então, assim, o time do Fluminense encaixou principalmente no amasso que ele fez no primeiro tempo. Como o Carlos falou, 0x0 no primeiro tempo foi mentiroso. Era para ser demais e ficou barato para o Red Bull. Esse trio aí, o que o Nonato está... Olha, Carlinhos, André é alto nível, nível altíssimo. O Nonato, quando joga, jogando para a... Rapaz, eu sou muito fã do Nonato. Já era, desde a época do Inter. Quando ele veio aqui com aquela simpatia, trouxe camisa para todo mundo, Clebão. Aí eu fiquei mais conha. Mas falando sério, Carlinhos, impressionante como o meio campo do Fluminense está azeitadinho, né? É, o meio de campo está bem coeso, né? Então, quando você tem vários jogadores, assim, jogando bem e fazendo a diferença, isso possibilita ao Fluminense a criar muitas oportunidades, né? E cada vez está mais perto da vitória, né? Por isso criou muitas chances, por isso que o time vem rendendo bem. E não só esses jogadores, não. Eu acho que, assim, a zaga também está muito bem. Muito bem. O Diniz conseguiu arrumar um equilíbrio, né? De o ataque criar e a defesa defender sem sofrer. Eu acho que isso tem sido o diferencial do Fluminense. E lá na frente a galera está resolvendo. Ô, Lidin Tan. Fala comigo. Onde vai parar esse cano em 2022? Quantos gols? Como é que vai ser isso aí, rapaz? Cara, está com 29 gols. Pode entrar no seleto grupo de atacantes com mais de 30 gols na temporada pelo Flucos. Coisa que só Magno Alves, Washington, Tuta, Henrique Dourado. e Fred fizeram. Então, assim... Tá igual ao PVC. Demais. A possibilidade dele entrar é gigantesca. Está com 29, cara. Eu acho que ele vai passar dos 40. É, cara. Falta um... No brasileiro, falta um turno. Falta um 19 jogos. 19. Aí, Copa do Brasil... Tem pelo menos dois jogos. É, tem 20 e poucos jogos ainda. Se ele fizer 10, ou seja, metade do que ele vai jogar... E com essa média dá para ele fazer. Dá para fazer. Não, e assim, é de cabeça, é de barriga, de esquerda, de direita. GV, aí ele mostra como ele conhece a área, né? Como ele conhece o gol, o repertório dele... Sem olhar para o gol. É, o repertório. Mas eu acho assim, ele já tinha antevisto essa jogada. Ah, sim. Porque ninguém faz um lance desse de primeira sem olhar. Sem saber, né? O repertório dele é muito grande. Ele faz gol de direita, faz gol de esquerda, faz gol de cabeça, né? Ele tem uma movimentação que ele consegue iludibriar esse zagueiro, né? Ele finge que vai, volta e recebe essa área. Então, assim, ele... Além de ser servido pelos meias, ele também cria muitas situações sozinho. É, cara, porque sendo você fã ou não do trabalho do Diniz, tem que reconhecer que é outro Fluminense. As mesmas peças, mas é outro time. E assim, quando você olha para um Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouquíssimos minutos já, vamos entrar aqui no assunto Flamengo. Ah, você falou em seletos artilheiros que tem 40. Amanhã, nesse programa, tem um que está no seleto hall de artilheiros que fizeram mil gols. Só tem Romário e Túlio Maravilha, que amanhã vai estar nesse sofá. Só duas pessoas nesse planeta fizeram mil gols. Romário e Túlio Maravilha, que vai estar nesse programa amanhã. Tu esqueceu do Pelé, né? Não, o Pelé está em outro patamar, pô. Mas ele fez mais de mil. Não, o Pelé não conta, pô. É porque a gente brinca nesse programa que o Pelé está fora do... Está em outra prateleira. Tá, então tá, porque eu falei jogadores. Então, três seres, porque o Pelé é extraterrestre, que tem mil gols. Pelé, Romário e Túlio Maravilha amanhã nesse programa. Então, motafoguenses, fiquem ligados. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.